A Bip vai de Kenner Nove em dez no bairro e tão de caridade do Messi Ciclone, bigode, pinho, corrente, Juliette Da mesma copa combina com Kenner A Bip vai de Kenner Sobrou quase todos os dedos da mão Na hora em que contei minhas mancadas contigo O que falar de você, carreta de vacilo Cansei de ser a segunda opção Te acolher quando todos se vão Te defender da maldade Te livrar do perigo Do textão Bendita alma pequena Na vaidade perdida Você não liga pra nada Não quer ser nada na vida Online por aí Madrugada maldita Madrugada maldita Madrugada Madrugada maldita Madrugada Madrugada, maldita madrugada Madrugada, maldita madrugada Bendita alma pequena Na vaidade perdida Você não liga pra nada Não quer ser nada na vida Online por aí Madrugada, maldita Madrugada, maldita madrugada Madrugada, maldita madrugada Online por aí Madrugada, maldita Madrugada, maldita madrugada Madrugada, maldita madrugada Madrugada, maldita, madrugada Madrugada, maldita, madrugada